quem tá vindo lá, ó, quem tá vindo lá, ó, lá no fundo lá, lá no fundo lá, rapaziada, ó, mostrar lá lá no fundo lá, lá no fundo lá, ó, eê, bora, bora ó lá, ele tá vindo aí, tá vindo aí, ó, não queria vir gravar com nós, ó tá nervoso com o que, João? Fala sério, pô, tá nervoso com o que? oi, é, eu vou te dar a minha, tô aqui, ó, rapaziada, ele ficou bravo, que eu me lassei com a raia na dele, mas eu cortei, tá aí a raia ainda a raia tá aí, mano, a raia tá aí, ó, porque você tá chorando, mano, é por causa da carretilha, pô, fica suave, pô, não precisa chorar, não oi, João, o que já aconteceu? Fala sério, João, o que já aconteceu? O que já aconteceu, Rogério? Fala aí nada, pai, você não queria vir, não, é? Não, é porque ela tá com a retira, pô, é o que, então? não, João, fica suave, não vai te colocar em perigo, não, fica suave, pô, relaxa, bora, 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 epinar com a raia aí, ó , já segura aí, pode pular? É, minha casa tá cheia de abelha mesmo. Aí, rapaziada. O Rogério tá machucado aí. O que aconteceu aí, João? Seu pulso tá estourado? Sai daí, pô. E aí, vai fazer um caixão de mato lá? Vai, vai fazer um caixão de mato lá? Não, sai de sacola. Sai de sacola. Aí, rapaziada. Iniciando mais um vídeo no canal aí, mano. Tá parecendo muito like. Se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer. Hoje nós vamos empinar uns pipa lá, mano. Tô levando esse pipão aí, arraia. Rogério, vai cortar? Vai cortar muito lá, Rogério? E aí, você acha que ele vai cortar alguém lá com a arraia ou não? Você acha que ele vai cortar alguém lá com a arraia ou não? O Rogério vai cortar com o bumbum. Bora ver, então, rapaziada. Bora ver. A Ana vai gravar outros vídeos lá também, rapaziada. Já vai lá, se inscreve. Não, não vou gravar não. Vai gravar sim. E vamos logo, senão vai chover, rapaziada. Ó, a Ana aqui lá de cima lá, rapaziada. Ó, Bahia. Ó lá. Ó a pipa preta aqui, a Ana. Vai ter um vídeo lá lá, é. E tem um peixão aqui, rapaziada. E o Coro vai comer, mano. E aí, vai cortar uns caras. E aí, vai cortar. Não fica bravo não, Jô. Fica suave que você já vai estar melhor. Tá ligado? Rapaziada, assim que chegar lá, mãe, a gente volta aí. A gente vai acelerar aqui, senão vai chover. Chegamos, chegamos. Aqui é festival. Agora é festival. Agora é festival. Jão, você tem que cortar pelo menos uns quatro aqui pra você sair no... Pai, você pega só nem põe-me pina. Que vai pina aí ou batata aqui, ó? Ah? Vai, não põe-me, vai só ver se o nosso copo tirou. Não tem que cortar ele também. Vê, se não põe-me, não põe-me, não põe-me, não põe-me, não põe-me, não põe-me, não põe-me. Não põe-me, não põe-me, não põe-me. Também não tá falando a verdade. Você acredita, Rogério, o que ele tá falando aí? O que ele falou? Falou que... Ah, esses bagunços. E aí? Ó, vou te desafiar a cortar pelo menos dois aqui, Jão. Suave. A raia tá aqui, rapaziada. E o couro vai comer, mano. Se liga. Rapaziada, mano, é o seguinte. O Jairinho tá aqui, mano, ó. Chegou no festival aqui, ó. E se liga, rapaziada, ó. O desafio, Rogério, é o seguinte. Se ele cortar um, ele vai tirar o peixinho do alto. Vai passar pra raia, tá ligado? Se ele cortar mais um, ele passa pro pipão. E já era, tá ligado? Então bora ver, bora ver, mano. Se aqui consegue? Tira um pouco dessa rabiola, Jão. Tira aqui. Mas você ficar ali de trás ali que é mais fácil você cortar os caras, mano. Tá ligado? Pipão aí brabo, rapaziada. Vamos ver. Ó, leva ali pra ele ali, ó. Leva ali pra ele fazendo favor. Rapaziada, mano. O couro vai comer aqui, mano. Nós mesmo tá fazendo festival, rapaziada. Praticamente. Olha o tanto de moleque que tem aqui. Ó, vem lá pra frente. Pode ir, pode ir. Para, pode ir. Já arrumei a linha. Aí tá bom, aí tá bom. Ele tá subindo, rapaziada. Ele tá subindo. Relaxa, Jão. Jão, tá ligado que essa linha é de arrastar na mão, né? Já sabe como é que funciona, né? É, ruimzinha é o quê, rapaziada? A linha é boa. Espera o bambu dele subir e já fica. Tá subindo mais um sacola aí. Quero ver se cortar um, hein. Vai, põe um no alto aí. Põe um no alto aí. Vou cortar logo. Tá difícil de carregar, Jão? Já prendeu nada. Tá sem vento, pô. Ó, leva aí, ó. Leva alguém aí, ô Pedrinho. Leva aí, Pedrinho. O peixão do Rogério. Vem aí, caralho. Vem aí, deixa eu ir lá embaixo, pô. Leva lá embaixo, pô. O moleque vai levar ali, rapaziada. Falou? O palhinho tá boa, ô Pedrinho. Eu tô nevendo. Eu tô nevendo. Então, nessa, dá onde, pô? Tipo, para de ser mentiroso. Eu tô nevendo, não. Então, devolve, que é nossa. Olha aí. Aponta pra lá, Jão. O palhinho tá na linha dele. Deixa eu sair da cabeça de martelo. Já vi num dele, já vi num dele desbagaçando. Vai, 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 vem. Só levanta, só levanta e você corta. Saiu da linha? Ele tá com dor, né? Você pode levantar? Desce no pitbull na mão, viado. Fazer, olha o curucumeno. Cuidado o pescoço das crianças, viado. Olha lá, olha lá, rapaziada. Pega, ó. Se eu já ia tomar relo, acaba enviado o vídeo, rapaziada. Porque ele vai tomar relo, não vai cumprir o desafio, né? É ruim. Vamos ver. Desfocou, rapaziada. Desfocou bem na hora. Aí. Tá na linha, rapaziada. Tá na linha. Já volta no outro, gente. Já volta no outro. Mano, quando ele subir, você já vira o seu e já tchau. Que é, rapaziada? Olha o trem de molecada que tem aí, ó. Vai, vai. Valeu, vamos lá. Ó, olha aquele minão, ó. Deixa aí, aqui é bem. Como que eu vou afundar aí? Deixa aí. Vai, já, vai, 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 já, vai, já, vai, já, tá moscando, hein? Jão, por que você fica demorando um ano pra descer o seu, viado? Vai, vai, já desce, já desce no entanto. Isso. Boa. Tomou, rapaziada, ainda, mano. Ave Maria. Os mais correndo pra pegar. Olha lá, rapaziada. Traz aé, Bahia. Traz aé, Bahia. Ele caiu, calma. O Bahia caiu no meio dos barros lá, ó. O Bahia caiu. Meu Deus. Hoje ele foi lá buscar o dele, mano. Ih, esquece. O Bahia foi andando pra trás, caiu, viado. Bahia foi andando pra trás, caiu, não. Mó louco. Curcumena aqui, ó. Vai, Pitbull. Corta ele, Pitbull. Não, é que demora muito, mano. Você não faz assim, só um rapazinho. Tá frio, ó. Era. Já era, rapaziada. Esquece. Você pegou o seu? Cadê? Traz aé, Bahia. Traz aé, Bahia. Daí, Bahia. Cortei um. Você cortou um. Esquece. Não gravou porque tava no off, rapaziada. Mas é isso, mano. Esse foi o vídeo. Deixa muito like. Inscreve no canal. Ativa o sininho pra fortalecer, mano. Se vocês querem que eu dou uma carretilha nova pro Rogério, comenta muito aí. Vai pro cara comentar, vai pro cara comentar. Comenta, comenta. Não, não. Tem que ser empolgado. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Finaliza aí pra mim, hein. Finaliza aí. Sebra, finaliza aí. Finaliza aí, finaliza aí. Tá, me pus que tá doendo. Finaliza aí, finaliza aí. Fino, mas finaliza não vai ganhar carretilha não, hein. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra perder nenhum vídeo. Fala pra seguir no Insta. Fala pra seguir no Insta. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço pra vocês e falo. Fica aí.